Vamos ao tema do nosso vídeo hoje, que é o quê? Escurecimento da região íntima. Sim, se você tem uma pepeca mais escura, se você tem uma pepeca mais enegrecida, uma região da virilha mesmo, o fiofó mesmo, mais escurinho do que o restante do seu corpo. Hoje a gente vai falar sobre se isso é normal, se não é normal, se tem clareamento, quais são os tipos de procedimentos que você pode fazer aí. Mas antes de começar a falar de uma parte técnica, o que mais me preocupa realmente é saber, porque a gente escuta vários relatos mesmo, de mulheres que têm vergonha de se entregar na hora do sexo ou de receber um sexo oral, que, pelo amor de Deus, gente, se o caboclo souber usar língua direitinho, é bacana, né? Não é pra ficar aquele negócio... Não, mas sabendo fazer uns chupes direitinho, aliás, tem vídeo aqui ensinando os homens a fazer uns chupes bacana aqui no canal, gente. Enfim, mas o assunto hoje são xerolaines escurinhas. Pra você ter uma ideia, teve um artista plástico que é o Jamie McCartney, que ele fez um mural com 400 tipos de vulvas diferentes. Ele contou com a ajuda de mulheres da idade de 18 a 76 anos de idade. São 400 tipos totalmente diferentes. E isso envolve tamanho, forma, coloração. É óbvio que o quadro é um quadro de gesso, mas só pra vocês entenderem que existem pepecas de todas as cores. E que sim, ela pode ser mais escura. Essa escuridão... Tipo o quê? Me senti entrando num buraco, né? E esse escurecimento da pele, ele pode acontecer por alguns motivos. Tais como hormônios. Sim, mulheres que têm alterações hormonais, como por exemplo, ovários policísticos, podem ter não apenas a região genital, mas toda a região articular, cotovelo, axila, nuca, mais escurecida. Então aí o que você tem que fazer? Tem que tratar a questão dos hormônios. Pode ser por um problema de diabetes. Por quê? Porque também vai ter um acúmulo maior aí de hormônios na região genital. Pode ser por obesidade também, né? Porque a pessoa, quando ela vai ficando obesa, aquele local de dobra, todo local de dobra vai ficando com um acúmulo de hormônio maior e aí vai ficando com a pele mais escurecida. Pode ser durante a gestação, que também acontece em um período específico e muitas vezes volta à coloração que era antes. Pode acontecer com a areola do seio, pode acontecer a linha alba, que é aquela linha nigra que fica aqui na barriga. Muitas mulheres têm melasma na pele durante a gestação e acontece também com a região genital de ficar mais escurecida. Na maioria dos casos, depois da gestação, um tempinho depois volta ao normal, tá? A cor que era antes. Mas pode ser que não aconteça. E aí não acontecendo de voltar à cor que era antes ou se a sua pepeca tem uma cor que te incomoda, sim, hoje já existem recursos aí da medicina pra poder te ajudar com isso. E aí você pode fazer um clareamento. Esse clareamento, ele pode ser de algumas formas. Pode ser um clareamento com peeling, que é um peeling químico, sim. Os mesmos ácidos retinóicos que usa aí na pele, vai no rosto, né, que a gente faz pras estéticas, vai usar na região genital também. Porém, criatura louca, insana, não vai pegar o seu clareador de rosto e passar na xerolane, por favor. Porque a concentração é diferente. Então quem que vai te indicar isso daí? O seu ginecologista. Eu não sei se dermatologistas cuidam dessa região. Se você, dessa região que eu quero dizer, da região íntima. Se você é dermato, deixa aqui nos comentários pra eu poder saber se você também cuida de pepeca. Aliás, já deixa o telefone aí do seu consultório, de qualquer lugar do Brasil, pra você bombar de gente que vai ter aí. Então existem, sim, o peeling químico e existe também o tratamento a laser, que pode ser realizado aí nessa região, pra melhor, e não apenas da coloração, mas também do tônus. E aí eu acho que esse é um assunto pra gente poder conversar num outro vídeo, que são outros tipos de cirurgias íntimas, estéticas. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso, que a gente traz todos os tipos de cirurgia, pra você ter ideia. Tem linfoplastia, tem clitoroplastia, tem cirurgia pra diminuir o capu do fusca, pra aumentar os grandes lábios que estão mais murchinhos aí, assim. Então tem cirurgia pra tudo. Mas falando ainda apenas nessa questão de estética, dando uma brechinha aqui, existe um tipo de tintura íntima. Sim, quando a gente vai envelhecendo, o cabelo vai ficando branco. E o cabelo da pepeca não é diferente. Então existem algumas casas de depilação que tem uma tintura apropriada pra essa região íntima. Pergunta aí pra tua depiladora se ela pinta os cabelos da tua xerolã. Então, meus amores, o recadinho mais importante de hoje não é nem falar a respeito da coloração das xerolães que existem por aí, mas principalmente pra gente saber lidar com a nossa autoestima. Até que ponto você deixa que a coloração da sua vulva ou que qualquer outra parte do teu corpo, uma gordurinha aqui, um ossinho ali, um cabelo branco aqui, alguma coisa que não te agrada, interfira no teu orgasmo, na tua alegria, na tua felicidade, no seu prazer. Até que ponto você está permitindo que essas questões estéticas bloqueiem a tua felicidade. A gente tem que ser muito melhor do que isso e nós temos muito mais virtudes do que uma pepeca escura ou do que uma pepeca clara. Inclusive, independente da cor da tua xerolã, ela pode ser uma xerolã e pompo arista. E aí, meu amor, ela pode vir em cor de rosa, azul, verde, rosa, roxa, neon. Bom, eu garanto que ela impressiona esse boy. Mesmo porque conhecendo cabeça de mulher como eu conheço e conhecendo cabeça de homem como eu conheço, na maioria das vezes, a preocupação é 100% sua. O cidadão que está do seu lado, principalmente, se vocês já estão casados, se já está namorando há muito tempo, a amiga, ele já viu a tua pepeca da cor que ela é. Se ele está aí até hoje, minha filha, é porque ele gosta. Os homens não estão nem aí, vai estar nem vendo a luz escura. Mas, garante, é meu primeiro encontro. Amor, relaxa, aproveita. Minha dica para um primeiro encontro é sempre a seguinte, divirta-se, entregue-se e aproveite o máximo que você tiver para aproveitar. Porque se acontecer de novo, beleza, se não acontecer, você aproveitou o melhor daquele momento. As pessoas que são morenas têm uma tendência a ter a região íntima mais escura do que as pessoas que são brancas. são dados científicos, estatísticos de verdade. Por causa da concentração de melanina. Eu tenho certeza que alguém vai ter uma receita caseira para um clareamento. Está deixando aí nos comentários, minha gente, fazer uma esfoliação da pele é sempre... Ah, isso é verdade. Você fazer uma esfoliação da região escurecida, e aí vale ser axila, a região de virilha. Virilha é diferente de dentro da periquita. Vamos deixar isso bem claro, querida. Então coloca uma calcinha, fio dental, aí protege bem ali a região de pequenos lábios, a entradinha da pepeca. E na região externa, região de virilha ali, grandes lábios, você pode fazer sim. Isso aí a minha esteticista até já me falou. Você pode fazer uma esfoliação e aí você pode fazer com limão e mel, que é bem como limão, mel e açúcar, né? Para poder ficar granuladinho e dar aquela sensação de areinha, assim. E o mais importante de tudo depois é você deixar a região bem hidratada. Não é massa não a pele? Não, porque não pega sol. A não ser que você vá pro sol e fica lá desse jeito, assim. Já vem que tem perolinha. Meus amores, e já sabe, vamos bater uma meta nesse... Tem tempo que eu não boto meta de like aqui nesse vídeo, hein? Pra eu poder vir aqui e gravar o vídeo sobre os outros tipos de cirurgia íntima, eu quero que esse vídeo bata 30 mil likes. Batendo 30 mil likes, eu volto então com mais dicas aí pra vocês de outros tipos de cirurgia e cuidados com a nossa estética íntima. Beleza? Então deixa aí aquele joinha. Se inscreve no canal mais sexy deste país. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Já pensou se os homens fizessem também a esfoliação dos ovos, assim? Com mel e limão? A gente também podia, já vinha temperada e ainda bebia de canudinho. Ai, gente do céu, que horror que vocês são. Esse povo é terrível, não quero mais trabalhar com vocês.